Oi, meu povo, minha gente linda, elegante e sincera, como vocês estão, me contem. Finalmente eu trouxe pra vocês o vídeo mostrando por que minha rotina tá tão louca, tá tão corrida. Sim, gente, eu virei dona de uma creche, de uma creche barra, né, casa de idosos, vamos dizer assim. Olha, eu vou dizer, eu tô rindo, mas é de desespero, então, vem comigo. Deixa eu explicar umas coisas pra vocês, os motivos também, né. Arthur já tem tempo que tá ficando comigo, já tem um tempinho e por isso que eu tô nessa correria louca que vocês estão vendo ultimamente aqui no canal. Às vezes até atrasa vídeo por conta disso, por conta dessa correria. Porque como vocês sabem, ainda não dá pra viver só do YouTube. Em breve, se Deus quiser, vai rolar, eu tenho fé, eu não vou desistir. E eu tenho uma vida, né, além do YouTube. Eu tenho a minha avó, eu tomo conta da minha avó desde 2015, que eu fico com ela, que eu durmo na casa dela. Durante a semana e nos finais de semana eu venho pra cá. Atualmente nem tô mais por conta da pandemia, eu tô ficando direto lá. Porque antes da pandemia, nos finais de semana, ela ficava com um filho por semana. Ela tem... Alguns filhos. Se eu for parar aqui pra contar, eu vou perder a conta. Mas que ficavam com ela são cinco filhos, né, que cada final de semana revezava pra ficar com ela, pra tomar conta dela. Pra eu poder descansar. E aí, da minha avó, eu tomo conta já tem tempo. Arthur tem alguns meses que eu tô tomando conta. Ficando comigo de vez em quando, porque intercala, né. Tem dia que ele vai pra casa do padrinho com a outra madrinha, que ele é chique, ele tem duas. E a avó e a bisavó por parte de mãe, né, a família por parte de mãe. E tem dia que ele fica aqui comigo e com minha mãe e minha avó na família por parte de pai. E agora, temos um terceiro integrante nessa creche, que é Heitor, que vocês já viram, que já conhecem aqui no canal. Tem vídeo sobre festa dele. E aí, ele tá ficando comigo agora, porque a mãe dele voltou a trabalhar presencial. Tava atrapalhando home office e agora voltou a trabalhar presencial. E aí, deixa ele comigo de manhã e pega ele à tarde, quando ela chega do trabalho. Pois é, eu tenho três, três crianças, né, porque minha avó já é criança também. Eu tenho três crianças pra cuidar agora e aí tá uma rotina muito louca, muito, muito, muito louca mesmo. Além disso, eu tô fazendo dieta e aí eu tô me vendo louca pra conseguir conciliar tudo. Mas isso é um assunto pro próximo vídeo. E eu vou deixar agora vocês com a minha rotina louca do jeito que tá agora, pra vocês entenderem o porquê que... O porquê que o cabelo platinado agora tá vindo da raiz, que eu tô ficando cheia de cabelo branco. Oi, o povo, minha gente linda, elegante e sincera, como vocês estão, me contem. Eu espero que bem. Falando um pouco baixo, porque tá cedo, oito e meia da manhã mais ou menos. E aí, hoje eu resolvi gravar minha rotina atual pra vocês. A gente tá pra vocês como é que tá a corrida aqui. Casa de pobre? Casa com duas crianças e uma idosa e... né? Tá uma confusão, uma bagunça aqui. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que tá sendo, porque tá uma correria. Tá uma correria aqui, tá uma loucura. Então, Deus nos acuda essa residência. O primeiro chegou seis, seis e vinte da manhã. O segundo chegou sete e meia, mais ou menos. Eu ainda tenho que pegar essas crianças em horário diferente na creche. Mas é isso. Só pra introduzir a... Pra vocês entenderem o que tá rolando aqui. Eu vou gravar um pouquinho hoje do dia, pra vocês entenderem como é que tá a rotina louca. A veia dorme parecendo um fantasma. Minha creche. Minha creche formada por velho e criança. Uma coisa pra vocês. A eliminação desse vídeo não vai ser lá das grandes coisas, das melhores. Porque, né? Vlog. Não tem muito o que fazer. Tô deixando aqui minha... Garrafa d'água. Meu galão. Eu comprei uma garrafona de água. Porque eu tô de dieta, né? Então, pelo menos. E aí, eu vou levar os pratos aqui. A minha pia. Pra... Começar a fazer o almoço. Pra eu estar aqui. O pequeno está dormindo. E o outro está entretido no celular. Olha o tamanho. O tamanho da garrafa. Ah, pronto. Ah, pronto. Ah, pronto. Acordaram. Agora tem os dois furacões acordados. Ô, preguiça. Menino. Você tá em câmera lenta ainda? Você tá em câmera lenta ainda? Bora, preguiça. Bora, preguiça. Bora, preguiça. Bora, preguiça. Bora, preguiça. Jesus, é que sabe onde é que tá a asa desse avião. Imaginem eu que eu. Que eu. Ó, você levantou. Agora eu me olhando. Não tá aí, não. Precisa não. Só bote dentro das suas coisas que ele não pega. Dentro. O que é esse, minha dinda? O que é esse? Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Ah, meu Deus. Já acordou também, foi? Foi. Olha. Minha Nossa Senhora. Me lasquei. Vai. 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 Oi, vovó. Você chegou? Ele não sabe o que é isso ainda, né, Itê? Você já deu? Oi, vovó. Vai lá dar um cheiro em vovó. Ei. Vai dar um cheiro em vovó. Eu vou botar... Eu não aguento não, menino, com esse negócio. Você não aguenta alguma coisa a ver. Oi. Ah, pronto. Agora vai levar brinquete tudo pra avó. Agora a avó vai brincar também. Agora a minha mãe que lute. Pronto, aí. Vovó construiu, agora você leva de volta. É, pode destruir. E eu que lute com a dupla. Vou botar para a pata. E aí. Vai, está... Não, a minha mãe é a arte pois a ela... Ai. É nada, isso, beijo. Não, cara. Agora... 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 Bora Ele gosta de manga Banana paella sem o que Agora deu uma banana O que você quer fazer? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Você já vai, é cidadão Tchau 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 Tia Glória a Deus, uma criança já foi Desistiu? Você quer levantar? Você quer tocar o terror? Desistiu? Lá vamos nós até oito, nove da noite Olha que neném quietinho É um neném muito quietinho Esse neném Você não vai levantar na hora Lascou Seu neto levantou Me dê aqui o tripé Me dê Se eu não cair Me dê Obrigada, viu? Vai lá fazer protesto, vá Vai lá Vai lá praia de mim Vai lá praia de mim Que doença É Isso dói, isso dói Isso dói, isso dói Isso dói A vó vai limpar o nariz desse show A vó vai limpar o nariz desse show A ousadia vermelha para dar ceia todo mundo tem Ai meu Deus Que amor meu Deus E dá puxa para dar um beijo no cangote Ai meu Deus Que coisa mais linda que já fiz Eu não aguento É tão bom se fosse assim sempre Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Sorte 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 Olha o pequinho Olha o pequinho Olha o pequinho Vá rapaz Vá rapaz Vá rapaz Olha que cara Olha o pequinho Nossa tadinha Olha o peão Olha o peão Olha o peão Olha o peão Tchau 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 vamos ver um cabecinho olha ensina que ciúme segure ele que coisa ah mas não deixa ele ficar pegando a sandália não né solte na sandália vai ser sapateiro criança que não brinca com a sandália não é criança normal eu queria saber qual é o fetiche olha 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 pega sua cara e emagá olha 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 Quem é? Quem é aquele ali? Vai levar a página do café? Não der a página do Nando. Faça isso não, gente. Pelo amor de Deus, viu? Não fiz é que vai embora, não. Esse menino vai dar um show aqui. Não, minha mãe, não. É assim, chega seis horas da manhã, vai embora nove horas da noite. São três turnos que paga aqui nessa creche. Tchau, você já vai, é? Você já vai, Nenê? Para rir. Tchau. Boa noite, viu? E é isso, meu povo. Como vocês viram aí, tem a que mora na creche. Que não vai embora que pai, nem pai, nem mãe vem buscar. Tem o que chega de manhã e vai embora à tarde. E tem o que chega de manhã e vai embora só à noite. Que o pai vem buscar. Então, é essa loucura que tá rolando aí agora na minha vida, eu tô tendo que conciliar canal, tô tendo que conciliar a vida pessoal, tô tendo que conciliar tudo com essa rotina muito louca que tá dessa creche aí. E, pelo menos, não é todo dia, né? Porque se fosse todo dia, eu acho que realmente eu já tava cheia de cabelo branco, a cabeça toda branca. É de cabelo branco mesmo. Mas aí, intercala. Tem dia que Arthur não vem, tem dia que Eitor não vem, tem dia que os dois estão, tem dia que nenhum dos dois estão. Só uma que é fixa, que mora na casa, então eu não tenho o que fazer. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like, isso me ajuda. Faça com que o YouTube entenda que vocês gostam do meu conteúdo e faça pra mais e mais pessoas. Comenta aqui embaixo pra mim o que você achou dessa loucura que tá a minha rotina agora, se você achou interessante. Se na sua casa também é assim, se tem criança, se tem idoso, como é que é por aí. Compartilha, compartilha pra quem você quiser, isso também ajuda, também faz com que o vídeo seja acessado por mais pessoas, chegue pra mais pessoas. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeo novo por aqui. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho